Olá pessoal, e aí? Que Deus abençoe a todos vocês. É isso mesmo, que Deus te abençoe, mas em todos os sentidos. Já percebeu que nos vídeos a gente tem falado sobre situações críticas, caso perdido, situações assim que humanamente falando não tem mais jeito, não tem mais solução. E eu estou aqui pensando, me veio agora, o Espírito Santo coloca no meu coração, sobre Jairo. Ele tinha uma filha que estava doente, e ele não sabia o que fazer. Com certeza, ele já deveria ter apelado para tudo, mas ninguém pôde fazer nada. Ele sabia que a filha dele ia morrer, mas ele sabia que havia alguém que poderia mudar aquela situação. Ele não pensou duas vezes, ele foi até Jesus e disse, Senhor, vem até a minha casa. A minha filha está para morrer, coloca a tua mão e ela viverá. Quando ele falava com Jesus, veio alguém da casa dele, dizendo o seguinte, não incomoda, mas o mestre, não incomoda, porque a sua filha acabou de morrer. Diz o texto sagrado que Jesus não acudiu às tais palavras. Jairo se calou, e Jesus disse assim para ele, não temas, crê somente, porque ela será salva. Jairo estava entre a palavra do servo, que afirmava que a menina havia morrido, e a palavra de Jesus, dizendo, não temas, ela está viva, eu vou ressuscitar ela. Ele tinha que dar ouvido e se curvar a uma dessas duas palavras. Ele podia negar a de Jesus e dar ouvido a do servo dele. Mas ele fechou os ouvidos, negou a voz do servo e deu ouvido a voz de Jesus, a voz de Deus, creu. Jesus chegou em casa, pediu para que saísse alguns incrédulos, e Jesus foi, pegou a filha dele e disse, menina, levanta. E a menina que estava morta, se levantou e Jesus entregou a menina viva nos braços do pai. Está vendo? Está vendo só o que a fé faz? Quando a gente crê, aquilo que parece perdido, Deus restitui. É verdade, Deus traz à existência aquilo que não existe mais, aquilo que todo mundo diz já era. Deus faz isso. Por isso eu quero dizer para a senhora que me assiste, para o senhor que me assiste, para você que me ouve agora, que eu sei que está com problema. Eu sei que tem alguém chegando, trazendo notícia ruim, notícia desagradável, notícia dizendo já era, mas eu estou aqui para dizer o seguinte, não temas, crê somente. Porque o que parece estar perdido, Deus vai restituir. É só você crer no que Jesus falou. Você crê, então não temas. Vamos orar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós estamos na tua presença e há pessoas que não sabem o que fazer. Desesperadas, caso perdido. Meu Deus, há pessoas que dependem de um milagre urgente, já não aguentam mais. A dor é imensa. Não tem mais lágrimas que saiam, meu Deus, desse corpo. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Agora, meu Pai, nós apelamos para a tua mão. Apelamos para o teu poder. Então visita, meu Deus, esse doente. Visita esse empresário, o desempregado, o trabalhador. Visita essa família, esse lar. Visita esse homem. Visita teus servos, em geral. Visita o Gladys, a Meirelli. Todos da família G.A.S. Oh, meu Deus, abençoa o Rodrigo Siqueira. É isso que eu te peço. Eu te peço, ilumina Ele, meu Deus. Abençoa a todos, meu Pai querido e amado. E tenha misericórdia também de mim. Abençoa os desimistos ofertantes. E eu abençoo a todos. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Essa é a nossa fé. Não tem mais. Crê somente. Tá aí o Pix. Se você tem sentido ajudado. Quer ajudar nessa obra. Vamos abrir a igreja aí no Rio de Janeiro. Logo, logo. Deus te abençoe. E olha, não tem mais. Crê somente. E olha, não tem mais.